Hummm, mais um ator e galã da TV Globo resolveu sair do armário. Dessa vez foi o ator Rodrigo Simas, de 31 anos, que falou pela primeira vez sobre sua sexualidade. Em entrevista ao jornal Extra, o artista, que namora também a atriz Agatha Moreira, se declarou bissexual. Eu nunca expus isso, mas sou um homem bissexual. É um rótulo, mas me sinto maduro e tranquilo para falar sobre isso agora, revelou, questionado pela revista. Não tenho problema em falar disso, mas é um tabu a pessoa ter que se rotular, dizer o que é e o que não é. Eu sou um cara livre, acredito na liberdade de escolha, de ser o que a gente quiser, acrescentou Simas. Nas redes sociais é um dos assuntos mais comentados por muita gente. Muita gente disse que ele não precisava sair do armário, muita gente ficou feliz por ele ter saído. E você, o que é que acha? Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.